Perpetiva Bora Está na hora Perpetiva Bora Hoje vamos conversar com mais um casal finalista do Gafinilha Brasil. Está aqui comigo, Mariana Torres e a da Berto Choque. Tudo bom com vocês? Tudo bem? E aí, animados com a nossa entrevista? Sim, sempre animados. Um reto mágico. Bom, primeiro a gente vai começar com aquela pergunta que todo mundo quer saber, que é clássica. Como vocês começaram a dançar e quanto tempo tem isso? Ajudando de novo. Bom, eu comecei a dançar tem 6 anos. Comecei a dançar em março de 2 mil anos. Na academia do Henrique Vazimento. Foi lá que eu conheci o Chote. Eu comecei, na verdade eu danço desde pequeno. Nas festas de família. O meu pai dançava com a minha mãe. Ele dançava em alas coreografadas na União da Ilha. E meu pai sempre foi amigo do Washington. Foi amigo do Damião. Acorda, que canta no Copa 7. E eu sempre tive essa vivência da dança de salão por fora. Eu não queria saber de dançar. Mas eu estava ali, aprendi um pouquinho. O meu pai me colocava em cima do pé dele. Quando eu treinava com a minha mãe, treinava com a minha esquina. E comecei a dançar. Mas profissionalmente em academia de dança. Comecei a dançar em 2016. Em 2016. Em 2016. Em 2016. Em 2016. E eu comecei na academia de Henrique, na de Cimento. E você tinha quantos anos? Tinha. Em 16 anos. E ai, no começo de você, lá no Nascimento, como é que foi essa sua trajetória? Comecei a dar aulas e como é que foi? Ai eu comecei lá como bolsista. Na verdade, eu achei que eu ia ser aluno. Ai o Henrique, não, faz mais uma aula. Faz mais uma aula. Eu cheguei na academia em 5 e meia, sai das 10 e meia da noite e eu fazia toda a aula. Aí, não, não, vai ser bolsista, aí fiquei bolsista lá, durante um tempo, depois virei instrutor, depois até não virei professor. Aí comecei a dar aula, assim. A Mariana, quando entrou, o choque já dava aula. É, quando a gente era professor, na verdade, uma equipe que tinha uma sede no Mackenzie, que é o clube da gente dá aula hoje. Então, eu entrei lá, nessa sede, né, que era o Instituto da Sem Conhecimento, só que era lá, e tinha a academia dele mesmo, que era no Subban. Então, eu era bolsista do Mackenzie, o choque era professora da Superbora. Então, tipo, a gente não tinha acesso, assim. Aí, depois de um tempo, assim, passou uns quatro meses, que eu já tava no Mackenzie, aí eu comecei a ir pros bairros na academia do Henrique mesmo, da Superbora. Foi aí que eu ganhei seu choque. Aí, comecei a participar da equipe de bolsistas, das coreografias de bolsistas e tal. Aí, que eu entrei mesmo pro grupo, assim, da academia dele. Porque, a princípio, eu tava no fundo. Eu era bolsista do grupo. Aí, lá também. Eu fiquei lá um ano só. Um ano e dois meses pra ir. Aí, lá eu entrei com a bolsista. Depois, o Henrique me deu a camisa de instrutora no baile. Eu tinha quase um ano de dança na camisa de instrutora. Porque eu já tava... Já ajudava ele e o choque nas aulas, né? Eu não chegava a dar aula ainda, não. Mas ajudava, assim. Passava um espaço de dança, passava tudo bem. E aí, quando eu recebi a camisa de instrutora, Passava um tempinho aí, eu saí da academia junto com o choque. E lá, eu ainda não tinha... Não recebi igual o choque, a camisa de professora. Entendi. Só fui na aula depois. Só fui na aula depois. Fora na matéria. É, quando eu saí, saí com o choque. Aí, o choque dava aula numa academia de musculação, Tinha uma sala de dança lá. E eu ajudava o choque. Aí, com a faculdade, que... Que é a faculdade de educação química. Começamos formados já. É... Com as matérias da faculdade, na universidade, com essas coisas. Eu fui começando... Foi aperfeiçado. É, e aperfeiçoando a dança também. Fez dança de conteúdo. Aí, eu fui começando. E vai ter mais domínio pra começar a... A permitir, né? A dança de pessoas. Bom, todo mundo sabe de vocês que é uma influência grande no funkear, né? Eu queria saber como é que foi isso. Vocês começaram a ser um funkeado. Como é que foi essa trajetória? Porque hoje... É, assim... Eu, a gente, primeiro aprendi de tradicional, né? Porque foi, basicamente, tradicional. Que o Jimmy, é... Deu um acréscimo, né? Em questões de movimento. Em questões de evolução de movimento. Em questões de popularidade. E, depois, até desenvolveu o funkeado, né? Então, geralmente, a gente, quando tá numa escola de... Que o professor, o mestre, é funkeado. A gente aprende o tradicional primeiro. Aí, aprendi alguns elementos. Como... Fiscaria, assalto, roubada. Que tem os dois estilos. Com ladinho, piano, diagonal, gama e banda. E, depois, a gente começa a aprender no funkeado. Esses mesmos movimentos. Só que hoje, o corpo mais voltado ao sistema funkeado. Aquele corpo mais pausado. Oldumbranos. E, assim por diante. É, praticamente. Mariana, foi a mesma coisa. Começou com o tradicional. Mas, a mesma metodologia, né? Foi. Assim, o meu processo na dança, eu fiquei rápido, né? Eu fiquei corrido, sei lá. Eu aprendi, como se fosse... De tudo um pouco, em muito pouco tempo. Quanto tempo, mais ou menos? Cara... Lá no... Tipo, o Henrique treinava muito comigo, assim. Assim que eu entrei, ele já me pegava em vão treinar. Ele me levava pra Mackenzie. Ele ficava desenvolvendo. Então, assim... É... Mas, quando você entrou lá, tinha alguma parceria já que você estava prestes a fazer? Ou com outra pessoa, sem seu choque? Ou não? Não. Tipo, ele estava me trabalhando, né? Há uns poucos, assim. Mas, aí... Ele foi muito meu professor. Então, acho que tem muita coisa pra ele. Desde a base mesmo, sabe? Aí, depois que eu comecei... Que eu conheci o choque, a gente começou a dançar muito. Entendi. Aí, a gente chegou a fazer uma coreografia. Nós três. Eu, o choque, o Henrique. Ah... Pra mim, na época, foi, né? Ah... Não, não. Eu comecei a dançar agora, porque nós estamos com o choque. Foi bem legal. Foi um trabalho que marcou, assim. Agora... Eu só me perguntei uma coisa. É... O choque já falou com o Henrique. Por que ele começou? Mas, você foi fazer algo por quê? Cara, eu sempre fui apaixonada por dança, né? Eu fiz balé muito. Porque, ah... Mas, assim... Como o balé é uma coisa muito... Técnica, né? Minhas amigas ficavam brincando no prédio correr. E eu tendo ido pro balé sentir dor. É uma coisa, tipo assim... Então... A minha mãe sempre foi uma pessoa que, tipo assim... Minha mãe sempre me apoiou em tudo. Ah, ela não quer fazer. Então, ela não quer fazer. Porque ela sempre foi muito resistência. Eu sempre fui muito focada. Desde pequena. E aí, eu saí do balé. Depois eu entrei pro jazz. Aí, o jazz não gostava da turma do jazz. Aí, saí do jazz. E eu morava na época. Meu irmão morava também. Eu morava em mãos. Então, era... Eu não tinha muito acesso, assim... Às outras escolas de dança e tal. E antigamente, tipo... O programa do Raul Gil de dança de salão. Que eu ficava sozinha na sala. Meu avô sentado. Com o controle na mão. E eu dançando sozinha. Tipo... Eu achava a língua aquela dança de salão. Mas, nunca tive, assim... Ah... Ninguém que fosse assim... Ah, vamos lá naquela escola. Ou eu quero ir lá naquela escola. Porque eu sempre dancei muito na escola. Toda hora eu dançava na escola. Era... Mariana tem que dançar. Mariana tem que dançar. Mas, profissionalmente mesmo, assim... Entrar com o intuito de... Eu quero isso. Quero uma carreira. Quero isso pra mim. Foi em 2009 já. Com 19 anos. Entendi. E a parceria de vocês, né? Vocês contaram um pouco como é que começou. No... Nascimento. Mas... Como é que ela realmente se concretizou profissionalmente? Como é que foi isso? Foi. 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 Foi justamente isso. Essa fotografia de bolsista. Que o choque deu só comigo. E aí, teve um aniversário do Marquinhos. Que o amigo não pôde dançar. Ele falou, ah, dança lá com a Mariana. A coreografia do bolsista. Então, sou só eu e ele. Nem lembrava de mim. Não sou só as coisas. Foi minha primeira apresentação solo, assim. Que deu uma... Cagada. De confusão. Minha franja. Enrolou no... Negócio no salto. E aí, eu não tinha diferença zero pra sair daquela situação. Fiquei enrolada lá. Mas foi nossa primeira apresentação, assim. Sozinha. Aí foi ali que a gente resolveu começar a conversar junto. Só que eu era muito, assim, inferior de nível. Nossa, ele não tava aprendendo ainda. Então, tipo, ele teve maior paciência de... Ele tava comigo desde o início mesmo. Desde que... Eu não sabia... Nada. Nada. Nem o... Dois pra lá, dois pra que nada, né? Foi aí que começou. Aí a gente começou a dançar junto lá. Só que aí o Choque eu tinha o quê? Cinco anos de academia que você saiu, né? Quatro anos de academia. Quatro anos de academia. Eu tinha uma. Aí o Choque saiu. E como eu já tava nessa... Nessa vaga de dançar com ele. Eu falei, ah, vou sair com ele e tal. Aí saí com ele. Aí o Choque começou a dar outros lugares. A gente deu também. E aí a gente teve a oportunidade de trabalhar com... Conhecer outros profissionais, né? Que influenciaram muito na nossa dança até hoje. Que foi o Léo, o Paulo, que eu tinha. O Marcelo Moragas. Sempre que a gente monta a coreografia, a gente mostra pra ele. Pra ele ver o que a gente dirigia. O Marcelo Chocolate. Pra mim deu muita oportunidade de ensinar a dança. É... É... Então, Patrícia, tive contato com os clientes da Ítima aqui. Que é melhor. E o Vinícius e a Flavinha agora nesse... São seus profissionais também. Conta um pouco agora pra vocês dois. Como é que é o dia a dia de ensaio de vocês? A rotina. Eu queria também saber a rotina de trabalho. Se vocês tem alguma outra profissão fora dança do salão. Vocês falaram... Os dois são formais de profissão física, né? Então, como é que é esse... É assim... A questão do ensaio, às vezes... A gente tentava ensaiar mais ou menos combinava, né? O horário. Hoje, vamos tentar ensaiar até o horário. Vamos tentar ensaiar até o horário. Aí, às vezes, dá. Não dá. Por conta do trabalho. Tô tentando dormir com o horário. Tem um problema com o demão com o horário. Mas é o homem que tem, não é a moça. É. Não, mas às vezes eu faço muitas coisas e acho que vai dar pra fazer e não dá pra fazer. Entendi. Aí, não dá pra ensaiar. Tô falando um monte de coisa. Aí, ele, ó... Não vai dar pra ensaiar. Entendi. Aí, cancela e sai. A gente não tinha muita doutrina. Não, assim. Tinha mais doutrina, assim. É... Tem uma apresentação. Tem um show, roupas, assim... Na semana. Aí, fazia um shopping. E sai, tipo, umas duas semanas pra esse evento, no caso. Mas depois que a gente teve esse trabalho com a Galera Brasil com o Vinícius, a gente começou a ter essa doutrina de honra. Aí, a gente vai ensaiar. O Vinícius e a Cláudia tem mais dois meses de ensaiar. Quarta. Super regrada. Terceira. Super regrada. É de admirar, assim. A forma deles ensaiar. Mas é porque vocês mantiveram isso agora, depois? Mantenham isso. E agora já tem uma regra, então. A briga depois, não briga no ensaiar. Briga depois. Tá bem. Eles têm uma regra muito legal que a gente aderir isso pro nosso... Isso é muito bom. Entendi. É uma disciplina muito boa, assim. Vocês acham que essa coisa de ser namorado, casado, que a pessoa pare na dança e melhora? O que é que você falou? Eu acho que não irei se atrapalhar. Agora a gente segue demais. Às vezes sim, porque a intimidade é complicada, né? É. A intimidade já é um pouco complicada. E ensaiar é estressante. A coreografia é estressante. O campeonato é muito estressante. Então, tipo, é difícil brigar naquele momento e não levar aquilo pra casa. A gente acaba brigando e vai discutindo no caminho e vai discutindo com o cheiro. Entendeu? Só não discute mais porque eu moro na minha casa e não moro na dele. Quando morar na mesma, vai continuar discutindo. Vai continuar discutindo. Você tinha que fazer aquilo lá na banca, você não fez. Você tinha que fazer aquele braço e você não fez. Isso é complicado, entendeu? Mas você acha que o envolvimento da dança, quando há um relacionamento amoroso, ele fica mais proveitoso ou independente? Eu acho que isso vai de cada um. Acho que vai da cabeça de cada um. O nosso, assim, isso vai de cada um. Gente, ali é uma profissão. É... Trabalha junto, eu acho. Tem que gostar, eu acho, também, né? Porque você dá... Você não ganha fã, é junto. Aí vamos ensaiar, pra fazer o show, é junto. Então, assim, a gente é uma estrutura psicológica boa. E quando a gente se conheceu, a gente... Pô, você foi de faculdade? Ah, eu também. De quê? Aí, pela educação física, pessoal. Os dois já fazem a educação física, né? Tudo ali é uma coisa assim. Aí, assim, tirando a linha da dança, eu trabalho com o relacionamento funcional, com o Zumba, né? Que é mais ginástica aeróbica, mas é a linda de ser dança também. Sim. Trabalho num projeto na Unisulana, que é o dança sênior. Que também é dança, mas é voltado mais pra questão de práticas corporais da terceira idade. Que também acaba dando dança de salão. E esse mesmo projeto. E é isso. É. E é isso. Mas quaisquer que os eventos, assim, que a gente faz também? Eu dou aula em academia, né? Tem algumas academias que só aceitam mudar aula, que não se alguém tem que ter visto. Academia de ginástica, né? De ginástica. Só porque, assim, porque o craft não tem domínio, assim, sobre esse lado da dança de salão. Sim, porque é cultura. Mas tem algumas academias ainda que tem essa restrição, né? Eu dou aula em algumas, mas eu dava aula em escola municipal, também de dança. Mas agora eu parei. Acostumava no processo de curso, né? Que eu uso isso muito agora no município. E é a área que eu mais gosto da educação física, que é a licenciatura. Eu sou licenciada e bacharel. Entendi. Só que a área da academia é mais a praia do chão. Ah. E a praia mais assim, academia e regressão, né? Eu também tenho um curso triad, também. Que tem cursos, que eles estão aqui no Recreação de Matal e Fazenda, que é... Fazemos três meses a um ano. E eu sempre vou dar parte de recriação de campo, junto com alguns amigos e professores também. E a parte da dança também. E é com criança? Não, esse curso é pra... Profissionalizando. Ah, pra profissionalizando. Ah, pra profissionalizando. Você já fizeram algum trabalho com criança? Já. Ah, também. Eu, na escola no município, eu pegava de primeira parte, depois pegava de sexto a escola no município. E também ajudou muito pela formação, né? Porque tem a questão da metodologia pra ensinar também pra criança, que é diferente, né? É, eu gosto muito. É o que eu mais gosto. É. Então, tipo, eu quero município, então eu fui estudando, porque eu quero licenciar tudo. Pra trabalhar em escola. Eu trabalhei também num local que eu não queria ter servido lá, mas era muito contra bom pra mim, que era até um local que a Mariana me indicou, que era pra trabalhar com crianças com deficiência física. Todo tipo de deficiência. Não só criança também, né? Eu trabalhava com... Mas dança ou coisa de dança? Dança. É dança e uma coisa mudada pra descrenação, né? Sempre dá uma misturada que a gente vem pra fazer isso. E também trabalhava com adultos que tinham APC, cadeirantes, todo tipo de deficiência. Era muito legal, só que era muito contra a dança. É, era muito simples. Era muito longe. Mas essa experiência, o que você achou de lidar com essa dificuldade do ser humano? E essa superação da dança? Eu achei magnífico, né? Porque às vezes na dança de salão a gente erra alguma coisinha e age que não vai conseguir fazer mais. Nada é possível, nada é impossível. E lá, conseguir abrir mais nessa visão de que não tem um impossível, né? Tudo tem um jeito, né? Pessoas com problemas muito maiores. Muitos maiores, né? De repente, pra mim é de um jeito, mas pra você é do outro jeito e você tem um objetivo. Ele ficou meio assim, né? Tipo, eu já tinha trabalhado com deficiência, é uma área que eu gosto muito. Eu queria até fazer minha pós em deficiência. E ele ficou meio... A gente fica meio receoso porque a gente não... A pessoa recomenda a você assim, é... Ah, não sei o que que... Qual os tipos de deficiência você vai trabalhar. Então, você já chega num lugar sem saber o que que você vai encontrar. Pra surdo você trabalha de um jeito, pra cadeirante você trabalha de outro. Pra surdo, cadeirante é de uma forma e por aí vai. Às vezes são todas essas deficiências misturadas. Entendi. Mas eu falei pra ele, não vai, você vai se dar bem e tal. E realmente é um trabalho... Bonito, né? De evolução, assim. É valor, né? É... A gente até agrega muito mais pra gente, né? Pra gente, né? Acho que... Porque o mundo tinha que ter a oportunidade de assistir uma aula assim. Essa vez. Então, isso é muito bonito. Até poder trabalhar bem, né? É... Com certeza. Você valoriza mais o seu irmão. Com certeza. Agora, me conta uma coisa que justamente foi o evento do ano, o Gaffeira Brasil. Eu queria saber... Como surgiu o convite pra vocês? Como é que foi isso aí? O convite foi... Na verdade, assim, o Gaffeira Brasil tinha uma outra edição. Que até os técnicos dançavam e tudo mais. Seria em agosto do ano passado. Seria em agosto do ano passado. Seria em agosto do ano passado. E por causa de algumas... Alguns contratempos... Eles tiveram problemas de... 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 Alguma coisa dessa. E aí, tiveram que dar uma pausa. Eles deram uma pausa. Mas o que tinha comunicado com a gente foi o Patrick. E depois o Vinicius também falou... Falou com a gente. Pô, mas tem um projeto aí. A Feira da Silva, assim, por equipe, tudo mais. Aí, deu essa parada. Aí, depois... Com essa grande moda aí. Do que o... Aí, deu... Um outro vez total. Foi só um PS. Porque nesse primeiro Gaffeira Brasil. Já tiveram um sorteio. E a gente saiu com o Vinicius. E fez outro sorteio. E sempre outro sorteio. E saímos de novo. E o Fabinho também. É. Aí, saímos duas vezes no grupo do Vinicius. Aí, a gente nem acreditou. De novo. Foi muito bom. Aí, teve essa proposta aí. Aí, o que eu me dei esse grupo grande. Aí... E foi... Serentei lá. Me deu. Como é que foi pra vocês, assim, como profissionais? Vocês acham que o que isso agregou? Vocês comentaram sobre a questão dos ensaios, né? Que isso já mudou pro profissional de vocês, né? Vocês tiveram agora mais disciplina. O que mais vocês sentiram? Ah, eu acho que agregou a forma de trabalhar em grupo, né? Porque a gente não só ensaiava, mas ensaiava os outros, ajudava os outros. Porque era equipe, né? Então, isso foi bem legal. Achei também legal o entrosamento da galera no todo, de todos os casais, assim. Achei que foi uma coisa muito... Pelo menos ali, na prática, foi uma coisa muito saudável, hein? Brincadeira, assim, sabe? Uma brincadeira séria, né? De competição. Então, no dia do Gafé da Brasil, eu achei muito legal. Porque quando um tava dançando, tava todo mundo acordindo. Mesmo as equipes sendo rivais, né? Que estavam competindo e tal. E, assim, eu achei que a gente teve uma performance muito boa, assim, no Gafé da Brasil. Achei que a gente conseguiu, assim, suprir nossas expectativas e questões coreográficas. Porque o choque tava... O choque saía da gente, a gente saía do Cantagalo pra gente, a gente sai. E 5 e meia da manhã, o choque tinha que ficar 7 na academia. Nossa! Então, tipo, e não parava mais de trabalhar. Então, tipo, a gente realmente... O choque realmente tava com uma carga horária muito... É, dormia no sinal, depois ficar acordando. Então, tipo, foi uma ralação. E chegar lá e zerar uma coreografia, assim, e ter uma repercussão muito legal, assim, da galera. Pra gente, foi muito bom. E ainda ficamos entre os 4 milhares na noite. É. Então, tipo, a gente... A gente é totalmente a nossa equipe no mundo todo. Bom, eu também queria fazer o Gafé da Brasil. Eu sou muito feliz de vocês. Porque eu sou um pouco suspeita, mas tava muito pesada com a parte. Principalmente a calça de short, de modelagem maravilhosa. Eu queria que vocês contassem como é que foi esse processo. Quem fez a roupa de vocês. Então, vou deixar pra Mariana falar. Bom, é... Eu vi o trabalho da Nayara, da Rio Cholo, do ano passado, né? É, do ano passado. E falei pra ela, ó... Próximo cantorino, eu não sei o que vai fazer. Aí ela, não, tá bom. Aí a gente entrou pro Gafé da Brasil. E eu comecei a pesquisar figurino e tal. E achei uma foto de cantorino. Que era mais ou menos parecido com o meu. Só que tinha umas franjas penduradas e tal. E falei, Nayara, eu quero esse. Aí ela... Bom, esse pano aí vai ser difícil da gente achar, né? Que não sei o que e tal. E ela tentou achar de tudo aqui. E nós achamos aqui. Aí eu achei em outro estado. Mandei trazer o fundo do pano. E dei pra Nayara e falei, confio em você. Faz se você quiser. E a roupa do Choque tava meio que indefinida ainda, sabe? Eu sabia que eu queria preto em baixo, azul em cima. Mas tava meio que indefinida e tal. E aí... Eles não opinam na roupa, né? Vou ser que resolve com a Nayara. Só fala assim, tá bom? Tá. Só vou experimentar. Aí a gente tem que mudar. Só vou experimentar. E o que eu gostei mais do meu trabalho da Nayara foi o capricho dela. De customização, assim, tá? Aí... Eu dei pra ela lá. E fomos fazendo as provas. Porque o pano é muito complicado de trabalhar, né? Porque ele não tem elasticidade. E... E Nayara... Eu não gosto de fecheclé. Eu não quero botar fecheclé. E tinha que botar fecheclé. E a gente tava muito frágil. E a gente tava tendo medo de rasgar. De não sei o que. Não sei o que lá. E costura no fundo. Não, não costura. Porque o fundo é diferente da parte da parte... Ah, foi uma... Assim... Mas ela foi paciente. Maravilhosa. Foi... Foi impecável. Assim, sabe? E quando eu olhei ele com pedra... Eu não queria tirar mais. Então foi... Ah, eu quero ir embora com ele, Nayara. Tipo... Ficou, assim... Realmente. Não é porque eu tô figurindo. Mas ela supriu, assim, minhas expectativas. Porque... Eu... Particularmente. Eu acho. Achei... Mas eu também gostei. Maravilhosa. A calça do choc é realmente... Levantérrima. Impecável. Até o Fernando falou, né? Gostei dessa calça aí. Ficou, Nayara. Tem que fazer umas figurinas. Mas é isso. Mas ela realmente tá arrebentando. Super... Galera. Super recomendada. Pode fazer com ela. Deixar rapidinho. Ela é maravilhosa. Impecável, assim. E eu acho que além da fotografia que também tava impecável. Eu acho que ajudou muito na questão que vocês ganharam 4 notas de 10, né? Na fotografia de vocês. Como é que foi isso? Cinco, cinco, cinco. Cinco girados. Cinco girados. Cara, eu não atrestei, né? Desesperava isso? Com a banca que tava ali te esperando? Como é que foi? Não. Eu acho que você espera, né? Porque... De dentro. O nervosismo de dentro. A gente sempre acha que a gente tá fazendo aquilo que a gente depois olha no vídeo, sabe? Assim, a gente... Eu saí da fotografia quando eu abracei o Vinicius, que... Agradeci, né? Por toda a direção, pelo grupo e tal. Eu falei pro Vinicius, a gente pode tomar sete. Mas pra mim, hoje a gente vai dez. Então isso basta pra mim. Da Feira Brasil hoje pra mim, pode acabar a noite que eu fiquei bem ali, sabe? Aí o Vinicius, é isso aí. É isso aí. E calhou da gente quando foi receber as notas do Le Guinness. Foi... É muito emocionante. É assim, é reconhecimento do trabalho. Do sacrifácio, do ensaio. A gente montou a coreografia distância, o choque tava fora. A gente... Tava, já tava todo mundo num processo de... Acredito eu, né? De... Buscar música, de... Não, não, não. Enchoque lá na Turquia ou aqui. Ah, então do processo que a gente tava fora. Tava fora. Ele foi um mês fora. Então, tipo... Foi complicado, né? Aí eu mandava pra gente pra ele, olha isso aqui. Vamos fazer isso aqui na música tal. E me manda a música editada. E aí... E vamos fazer isso. Não sei o que. Aí quando ele chegou, a gente já tava mais ou menos com material de estudo, né? Sim, aí só foi... Fomos... Complementar na coreografia. Aí a gente já podia ensinar com o Vinicius, porque a gente tinha um prazo pra começar a ensaiar. Ah, tá. Aí já montei pro Vinicius, o Vinicius já foi se envolvendo em cima e tal. Lapidando. Potencializando. Vinicius é assim, né? Vinicius, vou fazer a perna assim. Não, você vai fazer a perna lá. Entendeu? Entendi. Esse é o mundo do Vinicius. Ele nunca é assim daquele jeito. É, ele potencializa, né? Sim. É muito legal assim. É. Não tira a essência, né? Do que você quer fazer. Mas lapida. É, lapida. É, ele não tira a essência. Ele só sempre mostra como você é capaz de ir mais um pouco, entendeu? Dentro da sua profissionalidade. Trabalhar com ele foi... Mas como tá ruim, ele fala, tá ruim. Mas é fundamental, porque ele cresce, né? Não, trabalhar com ele e com a Flávia foi assim... Muito bom. É. A gente continua trabalhando, né? Porque ele... Eu sempre tive uma coisa que eu sempre me achei fora do padrão das gama, né? Por quê? Eu sou alta. Ah, sim. E o padrão do samba, se você analisar, as meninas não são os altos. Entendi. Eu sou uma das mais altas. É verdade. Então, esse lance da minha perna grande, do meu braço grande, eu me inspirava em não, mas quero muito melhores que eu. Então, tipo assim, caraca, eu faço, mas não fica desse jeito. Entendi. Trabalha de infância. E o Vinicius falou, Mariana, assim, isso é arma, isso é pernão. E ele, ele me fez, tipo assim, ele com todos os ensaios, tudo que ele me falou, ele me fez realmente acreditar... Que essa era a graça. Que o que eu mais temia em mim era a minha maior alma. Então, ele me ensinou, ele me ensinou, eu brincava com ele, né? Você sabe usar mais minhas pernas que eu. Ele me ensinou a trabalhar esse meu lado. Entendi. Porque eu queria me esconder pra tentar ficar parecida com aquelas meninas que eram menores. E aí eu premia. E agora não, agora eu tenho que ver que se a grande tem uma coisa muito grande. Maravilhosa. E isso foi muito bom pra mim. Como, realização como dama, assim. Não sei nem se ele sabe disso, mas... A Sabela agora, Vinicius. Mas, é, ele e a Flávia realmente fizeram isso, assim, comigo, com a minha estética. E vocês já participaram de outros, com outros concursos? Claro que é a primeira no Brasil. Já, já. Participou do Samba Rio Show. Que... Campeão? Foi o primeiro campeão do Samba Flanqueado. Ah, super campeão. E o do Expressione Arte também, que na verdade é um... É um festival. É um festival de dança, né? E também ganhamos também em primeiro lugar. Aham. Um lugar já outro, acho que foi. Nossa. O Samba Rio Show foi o nosso primeiro... Não, o nosso primeiro troféu foi no festival, mas como competição. Como competição direto, assim. E aí depois o Grafeira Brasil. O Samba Rio Show, depois o Grafeira Brasil. É porque agora dá pelo mais campeonatos, né? É, tá começando a voltar, né? Começando a voltar, né? Essa coisa de ter campeonatos. E é bom, né? Com certeza. E preso brasileiro? Me conta. Como é que foi? Sensacional. Cara, o Brasil brasileiro pra mim foi... foi sonho, assim. Como eu te falei, eu não sou seis anos e ter viajado com essa galera de piso aí, pra mim... Como é que foi o convite? Não, não foi convite. Não, não foi convite. Teve uma audição, assim. Foi uma audição na Academia do Chocolate. Você tinha que mandar vídeo. Ah, o Rio todo lá. É. Você tinha que mandar vídeo. E aí se o seu título fosse aprovado, você era chamado pra fazer a audição. Mas nenhum profissional já tava dentro? Não. Só os principais. Sim. O Brasil brasileiro que já tinha acontecido. E ele queria dar uma questão paga do elenco, uma mudança. Então a gente tinha oito vagas, no caso quatro casais, na verdade. Entendi. As vagas eram mais ou menos essas. Quatro casais. Mais ou menos. Foram quatro casais, eu acho. Não lembro disso. Eu sei que eu chego lá, até então, íamos dançar a gafieira, né? Aham. Aí entrei lá nervosa, né? Que era a audição do Brasil brasileiro e tal. Quando eu cheguei lá, fiquei sabendo que o primeiro teste era a audição da no pé. E tinha umas mulatas. Ai, meu Deus do céu. Que eu falei. Gente, não vai dar pra ouvir isso. Vou embora. Não. Porque eu falei, né? Falei com choque, choque. Falei com choque. Mas por lá. Nascem samba. Tudo com polarinha na autona. Verdura. E eu, magra, branca, cabelo liso. Tá bom. Falei com choque. Falei com choque. Não, foi choque. Falei com choque. Mariana, é o seu momento de mostrar o que você tem de melhor. Que branca também samba. Liberatriz. Você só tem hoje pra mostrar o que você tem de melhor. Aí, tipo, eu sambai lá. E isso que eu tinha que fazer, depois não sei a gafeira com ele. E depois ele também teve que sambar do pé. E não sou a gafeira com ele. É engraçado. E aí, tipo, não criamos tanta expectativa, assim, justamente pra não, se caso não fosse, não ficar tão decepcionado assim, sabe? Até porque foi um mistério, né? Ninguém sabia de nada. Aí, até que um dia eu chegando do trabalho, em casa, não havia de novo. Seis meses depois. Se eu comer três meses depois. Não, três, quatro, cinco meses. Mas eu não fui, não. Uns três meses, né? Não foi rápido. Não foi rápido. Meu telefone tocou e é o chocolate. Aí o chocolate falou assim, neguinha, pode falar? Falei, posso. E aí, tudo bem? Tô te ligando pra falar que você tá dentro do brasileirozinho. Nossa, cara. Eu sentei no chão da minha vida, mas eu chorava tanto, tanto. Aí cheguei em casa chorando a minha mãe. O que que foi? Foi assaltada. Aí eu falei, não, eu tô ficando brasileira, eu tô acreditando. Aí liguei pro shopping, contei pro shopping. Pra mim também foi um grande sonho, né? Porque um dos primeiros bares que eu fui na dança de salão grande, assim, foi o filme do Black, lá no antigo Veracruz. E lá tava toda essa galera, né? Que era da antiga, lá da época da Pavona, do Ciro, que era uma homenagem que o Henrique tinha feito, né? E todo mundo só falava nisso, né? Porque daqui a pouco vai chegar o Thiago, que vem do Brasil-Brasileiro. Daqui a pouco chegou o Jim, que vai ser brasileiro. Chocolate. Caralho, que é só o Brasil-Brasileiro. Que que é isso? Que que é isso? Da primeira edição, né? É, da primeira edição. Eu não sabia quem era quem e tal. E depois que eu não vi a galera dançando, aí achei maneiro. Depois, com o tempo, consegui ver um DVD, né? Da Brisa-Brasileira, tem a Robertinha. Estava falando, vou ter o Roberto que eu tinha feito. Aí depois teve essa audição, né? Que esse boato que é voltar, aí teve essa audição. E quando eu soube que a gente tinha passado... Foi bem assim... Vocês ficaram quanto tempo? Três meses. Três meses. É, na verdade eram dois meses e meio de turnê. Três meses e meio. E o Léo e a Roberto indicaram a gente pra gente continuar a turnê, ficar em praga. Então a gente conheceu a Sophie e tal, que foi nossos primeiros... Nós temos a Noêmia também. É, a Noêmia e a Sophie, que foi nossas primeiras aulas, assim... Porque a gente não fala inglês, né? Agora a gente não sabe falar na Marra. Foi as nossas primeiras aulas, assim, fora do mundo do país. Até então a gente tava com uma produção e tal. Que dava com uma aula de samba. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Foi a Bela, né? Foi a minha experiência. Na Turquia não foi dança de samba. Mas eu também não dou aula de samba porque as pessoas também sabem que eu dou aula de samba. Mas eu fui, como fui dar aula de samba e... Me jump através do Lely Faria, que também é dançarino. E eu moro lá na Turquia e ele falou, Negão, vem pra cá, tu vai morar aqui um mês, sozinho, né? Caral. E a saudade? É. Cara, bem diferente, né? Muita saudade, mas lá é muito bom. Lá é muito bom, mas... Você sente falta da família. Eu senti muito falta da minha família, do meu pai, né? É. O meu paixão. E você sente falta, você fica lá nervoso porque a gente sabe o país que a gente vive aqui, né? Então, tipo, a gente tá longe. Então, é muito complicado. São muitas horas, né? Pra poder chegar de volta, né? Então, é coisa. Lá a gente fica muito, velho. A gente tem muita novidade pra conhecer, entendeu? É. Aqui não. É. Aqui... Aqui volta com sentimentos de frustração, assim, né? Como as coisas aqui não me melhoram, né? É. Aqui tudo é caro. É. É verdade. Mas foi uma experiência. E foi dando esse gancho que vocês estão falando aí da experiência internacional e como as coisas estão aqui no Brasil. Como é que vocês veem o cenário da dança de salão hoje? No Rio de Janeiro, mais especificamente, no Brasil. O que vocês esperam do futuro da dança? Com todos esses acontecimentos de campeonatos, essa projeção, danças famosas, como vocês acham que tá um cenário maior? É, eu acho que tá... Tá... Tava muito bom, assim... Tá... 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 Tá voltando a ser o que as pessoas diziam, né? Algumas pessoas que viveram o que era antes, né? Porque acabou que, num certo período de tempo, teve um tipo... Não, um buraco, um bom assim. Teve uma defasagem, né? De eventos, de baile, com fechamento de Veracruz, Ciro Libanês. As pessoas não tinham... Tinha uma intervenção, né? Não tinham... Tinha uma intervenção, né? Mas tinha aquele baile específico. Todo mundo ia por si, todo mundo ia por vela. Porque era um baile... Aconteceram essas reuniões, né? Essas reuniões sociais. E... Como isso que eu chamo de... Alguns também não teve essa defasagem. E hoje em dia, com a galera da nova geração também fazendo o evento, Eu acho que tá voltando, tá fortalecendo cada vez mais os funcionários mais antigos, né? Também dando esse suporte, dando, apoiando a galera da nova geração. Tá bem esclado, né? Tá muito bom assim. Tá muito bom assim. E muita gente jovem aparecendo também. É. Muitos casais novos, tem muito trabalho. Eu observo muito isso. Vocês acham que isso tem alguma... Qual a origem desse espaço tão grande pra esses profissionais novos? Eu acho que essa... Essa unificação aí da... Da nova geração. Porque... Como eu acabei de falar... Como eu tava tendo esses grandes bailes... Por exemplo... É... Pra... Pra eu ver certo de dançar e nem dançar, eu tinha que ir em tal baile. Ah, hoje em dia o Bonal eu não me acessa. Mas até pra conversar também, eu tinha que ir pra tal baile. Então... Acabava que o... O aluno da Academia do Turrão não tinha contado a Academia do Ciclano. Então ficava aquela coisa... Tudo separado. Tipo, era tudo dança de salão, mas... Não tinha integração. Ninguém se comunicava. E hoje em dia... Eu acho que tá tudo... Hoje em dia... Tem o marido do Carlin vai todo mundo, do Carlin, 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 do Carlin. Todo mundo vai todo mundo, do Carlin, do Carlin, do Carlin, do Carlin, do Carlin. Todo mundo tá se comunicando. Tem o projeto da Raquel também, né? É, aqui. De pequenininha, tá assistenciando esse... Ah, é. Isso acaba sendo mais... 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 Uma coisa que ficou pra gente ontem, que ela começou no projeto da Raquel. É, é. Uma pequenininha começou lá também. É muito lindo. Até uma galera que começou lá. É. Rodrigo também. Gabriel. É. Eu li uma entrevista dela esses dias. Uma entrevista e ela falando muita coisa legal desse trabalho com criança, né? Porque você pega ali o talento na origem, né? É. É bom também ter esse tipo de trabalho. É... A gente que já tá bem na dança de salão, começar a fazer trabalhos fora dança de salão. Com certeza. Pra trazer essa renovação. Sim. Tanto como novos dançarinos, novos alunos, novos empreendedores. Com certeza. Vocês acham que... É... O que vocês diriam pra quem tá começando profissionalmente aí com vocês... É... Ou não profissionalmente, mas entrando na dança de salão e vendo essas competições, vendo vocês dançarem, vendo outros casais e querendo ser profissional. Quais as maiores dificuldades que eles vão enfrentar de início? E quais as maiores alegrias imediatas também que eles vão construir? É... É... Eu acho que tem que estudar, né? Tem que se dedicar. Tem que fazer aula mesmo com vários profissionais. Porque a gente tava conversando hoje pelo lance da faculdade. É... Porque assim, eu tenho uma visão... A dança de salão tem aquela visão do mestre, né? Você ter exatamente um mestre. Os outros são, sei lá... Acrescentaram. Mais mestres... É só um... Você também acha muito legal. Mas assim, a minha visão, o meu campo de visão, é o seguinte... É... Como eu tive esse processo de faculdade e eu fiz mais de 30 matérias. Tive de... Todos os professores que têm mestrado, são mestres. E pra você escrever uma monografia, você tem que ter diversas referências. Eu acho que na minha visão, na dança de salão também tem que ser dessa forma. Que até a nossa carreira foi mais ou menos isso. A gente tem... A gente não tem mestre, né? A gente não tem só o... O Henrique Nascimento, que foi o nosso primeiro professor. A gente fez com o Henrique Nascimento como o nosso mestre, né? Tem o Daniel Alberto, que é o nosso mestre. Marcelo Morales. Dino de Oliveira. Tem o Henrique Centrado. Vários professores que influenciaram. Vários. O Henrique, que é um professor que influenciou. O Henrique, que é o Henrique Centro, que é a professora que influenciaram. Marcelo Morales. Rafael Mesquinha, que é o Henrique Centro-Lite. Time... Por aí vai. Então a gente considera uma都是 como mestres, né? Porque quando pessoas te deram... A... Da... A... 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 não tem que passar assim, sabe? É muito importante. Tenho que ser um pouco de cada escola, um pouco de cada estilo, estudar, saber, estudar, conhecer, conhecer tudo pra escolher alguma coisa, e batalhar e... Tem que ser ansioso. É, e humildade, eu acho, eu acho que, independente do nível de sucesso que você chegue, eu acho que você tem que sempre respeitar todo mundo até quem tá chegando, não só quem já tá, entendeu? Deixar o ego... Até quem tá chegando. Porque você tem que pensar que você já esteve ali, né? Sempre, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso, é respeito, é se manter... Controlar a ansiedade, já quer ver o fulano, ver o amigo já dançar mais tempo, já quer dançar também, já quer dar aula, já quer fazer tudo. Não dá, né? Não, tem que ser tempo, estudar, não só estudar dança, mas estudar outras danças, outras coisas, ensaiar. Não é fácil, não é um mercado fácil. É um mercado pra todo mundo, né? Mas não é fácil. Então, se vocês falaram um pouco, conheci as diferenças que acompanharam vocês de profissionais, eu queria saber o ídolo. Então, eu vou começar com uma pessoa que é uma diferença pra mim muito mais, assim, como profissional, que é a Raquel Mesquita. Ela foi minha mestre na faculdade também, e eu acho ela super sensacional. Então, ela é minha primeira, assim, não na ordem, é só pro meu nome, assim, né? O segundo é o Marcelo Moragas, que eu acho um profissional excepcional, assim, que é fantástico, o que ele faz, e o que ele já fez com o Mito é um choque também. Ele é um Mito. Jimmy, gênio, criador de samba fanqueado, impressionado com ele, porque a seda antiga, ele não para de se superar. Eu acho isso fantástico, ele tá o tempo inteiro em criação, ele quer se superar. Então, ele tá o tempo inteiro inovando, criando novidades, sendo tanqueado, sendo fragmentado agora, e eu acho que esse cara não fara, ele não tem barreira. Então, ele é um ídolo também, tirando os outros profissionais que eu admiro muito no salão, que é a Leora Cobertinha, muito, uma personária maravilhosa. Vinícius e Flávia, técnica de admirar, assim, Suelen Violante, Madalda Poboa, da Antigua, Shea, Latina, Luanda, com muita coloreada aqui. E, enfim, e as pessoas que eu tenho hoje, agora a chave, é um velhão. Bom, tem, mas tem que existir, mas é, assim, não é dança de salão, mas James Brown, pra mim, é um cara sensacional. Ah, Deus! Michael Jackson também, com aquele cara, não vai existir, até porque ele não tem aquela infância, que eu sou uma fanqueada, né? Mas eu sou muito fan deles. Sou fã do Jimmy, né? Pela irreverência, minha criatividade, dele, não só pelo fato de eu dançar fanqueada, mas eu gosto de ver o Jimmy dançando tradicional, aquele tradicional dele sonhado no chão, cheio de golejo, e eu acho isso muito bonito, não só de ver ele dançando fanqueada. Tem a Raquel Mesquita, que ela é conceituada nas duas áreas que eu atuo, que é a Educação de Física e a Dança, que eu acho muito, muito legal. Tem o Léo e a Roberta, que são os casais que encaixam muito. O Léo, muito irreverente, que eu sou muito fã dele. E a Roberta também, teve uma dama, teve que dar uma base boa pro cavaleiro. É o Vinicius e Flávio, que também tem um encaixe fenomenal. É o Vinicius bem tranquilo ali e tal, bem calculista no Jogunho, no Vimentos Níveis. E tem uma, que é a Yolanda Reis, né? Que o cara falou, eu sonho quando você dançar a dançar que é Yolanda Reis. O cara até fez falar, já, já. Já dançou? O cara até fez falar, vai lá dançar com a Yolanda. Não, cara, que isso, tá louco? Isso aqui é louco que era. E a Sheila Kino também, que é a Tania, acho que ela moderou, chegou a Sheila. Ah, é, Sheila, é verdade. E a Anitta da Salsa. Rapaz, não, eu ia falar dela, chato, rapaz. Não, eu ia falar dela. Ela é uma dama que é a minha maior referência, assim, como mulher, como dama, sabe? A forma que ela é parecida com o Adrian, eles são da Salsa, eles nem são do Sam, mas eu vejo muito os filhos dela, como eu me identifico muito com a elegância dela, a forma que ela se fala, ela é a minha grande, assim, com a inspiração como dama, assim. Ah, e eu sempre ia se falar. É, não, e dos caras, assim, muito mais antigos, assim, tem o Mário Jorge, né? Que ele um dia falou até uma frase maneira pra mim, que ele tava me explicando qual era o segredo da dança, né? E ele falou assim, não é, é a condução, é a condução improvisa, aí começou a falar lá, esse foi até um símbolo, muito legal, o Marquinhos de Terói também, um cara que eu, como o mundo que me vai sabe que eu sou fã do Marquinhos de Terói, do Wilson, esse xerém, é muita gente, é muito ídolo, é ídolo, é ídolo, é ídolo. É ídolo, é ídolo. Bom, aproveitando também essa, tanto, tantos ídolos, né? Vocês gostariam de mandar alguma pergunta pra algum deles, ou pra uma pessoa que vocês também não citaram? A gente agora tá fazendo essa proposta. A gente vai lá ver o que, qual é a resposta. Eu tenho. Eu queria perguntar pra Raquel, mas que eu... Então, pergunta ali pra ela, transalente. Raquel, eu queria te perguntar, como é que a gente faz pra que nossos alunos na aula tenham mais liberdade de expressão corporal, se, hoje em dia, a proposta de ensinamento das academias são propostas fechadas, né? O professor, na frente do espelho, e os alunos atrás. Como é que você acha que os nossos alunos podem ter maiores possibilidades de desenvolvimento, corporal, expressão, se hoje a metodologia é mais fechada? Essa é a minha pergunta. Raquel, vou aí perguntar pra vocês. E a minha pergunta é... Fudinho de Oliveira. Não, a minha pergunta é assim, como ele... Você, de meu criador do Sama Fanqueado, eu queria saber a sua opinião do Sama Fanqueado atualmente no mercado. Se é mais ou menos isso que você idealizava, se tá sendo respeitado, ou se tá crescendo, se ainda tem preconceito, ou se tem algumas barreiras que sofrem ainda no mercado. Eu queria saber a sua opinião. Jimmy, eu tô me espontando. Jimmy já foi entrevistado pela razão do blog, mas vai responder uma outra pergunta. Eu tô acreditando. Gente, tem alguma frase? Tem, pode falar? Assim, eu falo muito de verdade em todo nome. Isso é importante. Muito importante, muito importante. Isso é uma frase constante. Isso é importante. E a frase é até uma frase que eu falei até no... Pro meu grupo no campeonato, né? Que o medo de perder tira a vontade de ganhar, né? A gente não pode ter medo de perder, porque alguém tem que ganhar, mas a gente tem que ir lá fazer o nosso e ir pra cima. Então, a minha frase é o medo de perder, tira a vontade de ganhar. Muito bom. Bom, gente, nós estamos encerrando a entrevista. Eu queria saber se vocês... Ah, não vai falar. Quero saber como vocês acharam. Eu comproviso aqui. Eu comproviso, não fui ensaiado, não. Eu vi o comproviso. Quero saber como vocês acharam a entrevista, do retorno da raza, de estarem aqui com a gente hoje, dessa sua aposta. Como é que foi pra vocês? Ah, eu adorei poder falar um pouquinho das minhas opiniões, de como eu comecei. Fiquei muito legal. Desejo boa sorte pra vocês que estão voltando. Eu não vi vocês começando, né? Eu não estava indo. Foi pra... Desejo boa sorte, já é sucesso. Ah, eu gostei pra caramba. Aí, fiquei muito feliz quando soube que o Arrasa tinha voltado. É... Você toda do baile, eu falava lá. Encontrava a Pátio, tipo, assim, Arrasa não bora. E ficava assim, Arrasa não bora. Pegava na caixa e gravava lá, Arrasa não bora. Só que ele não tinha voltado aí, né, galera? Sim. Pra ver o quanto vocês demarcaram aí, assim, no período que vocês ficaram. E agora, nesse retorno já estrondoso, assim, muito legal. Também desejo muita sorte, assim. Galera, olha lá no blog, olha lá no Facebook, olha. Relaxa, pede pra curtir a página. No YouTube, olha lá, ó. No YouTube, se inscreve no canal. Se inscreve no canal, se inscreve no nosso canal também. É, é isso aí. Então tá, gente, adorei. Beijo, obrigada. Obrigada. E aí